Lords of the Fallen é um jogo publicado pela CI Games, desenvolvido pela Rexworks, e é uma espécie de reboot barra remake do primeiro jogo. A CI Games convidou vários criadores para irem até Las Vegas, onde tiveram a oportunidade de jogar por mais de duas horas e então fornecer as primeiras impressões do game. Eu adianto para vocês que as primeiras impressões foram bem positivas, tá? Então vamos lá às informações. Primeiro ponto a ser citado é o estilo artístico, o jogo tá bem sombrio, como se fosse uma fusão de Dark Souls com o Diablo, digamos assim, em termos de brutalidade, monstruosidade, e que vai agradar bastante os fãs de Souls-like. Tá uma pegada Dark e bem próxima daquilo que os fãs da série curtem. A parte dos visuais está impressionante, né? O jogo está sendo feito na Unreal Engine 5, eu até já fiz um react dele aqui no canal que vocês podem conferir. Realmente parece de outro mundo. Quem pôde conferir o jogo e jogar de perto, confirmou que é real, tá? O jogo está tão impressionante quanto foi mostrado nos trailers. O UF Extra Life, por exemplo, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, isso é absurdamente incrível para um RPG de ação. E chegou a dizer que pode ser o RPG de ação mais bonito já feito até o momento. Inclusive levantou alguns aspectos como, será que esse jogo vai ter problemas de performance no PC e nos consoles no lançamento? Porque parece bom demais, né? Para ser tão bem otimizado assim, a gente sabe que o histórico recente dos lançamentos, a maioria dos jogos tem chegado com problemas de performance, não tem entregado a questão aí da qualidade técnica no que é esperado. Então não dá para saber porque é uma sessão de testes, é um ambiente controlado, mas que o que foi visto é impressionante e fica aqui a dúvida se a versão final vai conseguir entregar o mesmo nível de qualidade. Outro ponto muito elogiado é a jogabilidade. O design de combate parece ter sido meticulosamente pensado para agradar os fãs de Dark Souls. Então ele vai ter um foco muito grande no bloqueio, no parry, na esquiva. A cadência está muito elogiada. O Zio Storm, por exemplo, comparou ele com uma pegada de Dark Souls 2 e Dark Souls 3 em capacidade de resposta aí do combate. O combate foi dito ser muito responsivo, mas ainda não ser tão caprichado, digamos assim, como os jogos Souls, né? Mas eleva o nível de jogos Souls não feitos pela From Software. Foi muito elogiado, tá bom? Apesar de não estar ainda no mesmo nível. Os golpes dos inimigos, por exemplo, parecem muito impactantes e muito viscerais. O que é algo muito bacana, né? Tanto da parte de animação, quanto da parte de sonorização. Ainda no combate, as magias foram muito elogiadas também, tanto na parte visual, quanto na parte mecânica das mesmas. O Fextra Life até aproveitou para dar uma cutucada na From Software, né? Falando que a empresa está sempre reutilizando as mesmas magias nos jogos e tal. E que aqui deu uma renovada boa, que ele gostou muito do que ele viu, ok? E que gostaria de ver a própria From Software também dando uma renovada no sistema de magias aí dos jogos Souls dela. O jogo vai contar com um sistema de invocação de NPCs um pouco diferente aí dos Dark Souls. Basicamente, quando você chegar em um boss, não vai ter a opção de cara para você já invocar um NPC. O jogo te incentiva a tentar derrotar o chefe primeiro. Se você não conseguir, for derrotado algumas vezes, então vai aparecer a opção de invocar um NPC que pode te ajudar. E mesmo assim, eles disseram que o NPC vai meio que ficar distraindo o boss. Não vai ser aquele NPC roubado, que vai meio que te mochilar, né? Te carregar. É importante que, mesmo com o auxílio do NPC, você aprende a jogar o jogo e tenha aquele sentimento de conseguir superar o chefe. Outro ponto de destaque é o level design do jogo, que está sendo muito elogiado. O Lords of the Fallen vai ter dois mundos que coexistem ao mesmo tempo, que é o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Você vai ter um item diferente, que é uma lanterna. Quando você usa essa lanterna, você consegue ter a visão do outro mundo, né? E ali você pode revelar segredos, novos caminhos. Eles até citaram um momento que ficaram presos, sem saber para onde ir. Quando utilizaram a lanterna, vislumbraram, então, umas escadas e conseguiram prosseguir no game, tá? Outra coisa que muda é a questão da dificuldade. A dificuldade do jogo é muito similar aos Dark Souls. Eles disseram que quem está acostumado com o padrão Dark Souls vai se sentir em casa. Mas que no mundo dos mortos, a dificuldade escala de forma intensa, tá? Que vai ser algo muito interessante. E que quem quiser mais dificuldade, pode jogar por mais tempo ali no mundo dos mortos também. Então, vai ser uma mecânica bem interessante aí. Essa mescla de dificuldade entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os desenvolvedores se estão prometendo cerca de 5 vezes mais conteúdo que o jogo original. Entre 50 e 100 horas, o que leva o game a ter um escopo similar aos jogos Souls da From Software. E o pessoal que pôde testar ficou muito impressionado com isso. Porque o game tem uma qualidade tão absurda em detalhes, né? Seja do personagem, seja do level design. O mundo mesmo é tão detalhado. 100 horas de conteúdo de algo tão detalhado foi algo que chamou muito a atenção deles. Pra você que tá curioso sobre o aspecto multiplayer do jogo, já foi confirmado, ele vai ter um modo cooperativo pra você zerar com seus amigos. E vai ter também o PVP, né? Você vai ter a opção de ser invadido, de invadir outros mundos similar ao que rola já em Dark Souls. Como eu falei anteriormente, eles estão pensando esse jogo de forma meticulosa pra atrair aí a fanbase de jogos da From Software, né? Os Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne e por aí vai. Todo mundo que testou o jogo realmente ficou impressionado com o que viu e ficaram curiosos com a versão final. E obviamente se perguntando se esse jogo realmente vai conseguir entregar o resultado final nos consoles de nova geração. O jogo está sendo lançado para PC, Xbox Series S e X e Playstation 5, tá pessoal? E chega no dia 13 de outubro. E aí, ficaram animados com o game? Pretendem dar uma chance a ele? Deixa aí nos comentários que eu queria muito saber. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a assistir o meu outro vídeo onde mostra ali como esse jogo está rodando na Unreal Engine 5, como ele é promissor e impressionante, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Pra não perder outros conteúdos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!